Essa é uma empresa nova no mercado de montagem de veículos recreativos, Ideal Motorhomes. Está situada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E eu estou filmando na Expo Raiz, que é uma feira de motorhomes no período de 12 a 15 de outubro de 2023, no Parque de Eventos de Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. Entrando no veículo, logo se verificam os bancos tiratórios, um sofá-cama, cozinha completa, com fogão, armários, pia, bancada, frigo bar, também os aéreos, micro-ondas, o banheiro que é único, onde nesse primeiro espaço temos o box, depois o vaso sanitário, a pia, que é a escamotrável, quando você vai usar o vaso, deixa ela fechada. Os nichos, nesse ambiente aqui espelhado, atrás dele tem o aquecedor de passagem, que vai beneficiar a água quente, também a casa, a ducha, uma porta extremamente leve, que é montada em alumínio e um lonado impermeável. depois, um espelho ovalado, e finalmente aqui na traseira, nesse momento no modo sofá, porém ele é cama também. E vindo a partir do fundo, onde embaixo aqui na traseira nós temos o bagageiro, mas eu estou filmando a área interna, o que que nós temos? Uma visão mais panorâmica dessa montagem da Ideal Motorhomes. E embaixo do banco, o equipamento que traz a energia para casa, com o painel aqui em cima, e a TV que agora está no modo viagem. Uma captura externa da feira e finalizando um pouco mais da casa.